Só um grande amor justifica uma entrega. Amar é vislumbrar, sentir e ver no outro parte de si. É sentir Deus como a essência de suas buscas, porque Deus é amor. E o amor é a alma e o sentido de quem quer partilhar a vida e os sonhos, as alegrias e as dores. Com essa consciência, Vitor e Glaucia irão se dar mutuosmente as mãos e se receberão como marido e mulher, diante de Deus e da sua igreja que é reunida. A CIDADE NO BRASIL E o Vitor Te recebo, Glaucia Por minha esposa E te prometo ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Eu, Glaucia Te recebo, Vitor Por minha esposa E te prometo ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida O que Deus uniu O homem não separe O que Deus uniu Amém.